Meu dinheiro? Neste janeiro, você vai conhecer um filme de ação frenético, enigmático, surpreendente, onde ninguém é o que parece e tudo muda a cada segundo. O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Descubra dois coelhos, sexta-feira nos cinemas. Matar dois coelhos, sexta-feira nos cinemas.